Música Galera palmeirense, a construtora CPF é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão A construtora CPF Pai e Filhos Que vai realizar seu sonho de reformar sua casa ou apartamento Localizada em Jacareí, interior de São Paulo Com o dono Manoel Novaes e seus 4 filhos Michael, Moisés, Abraão e Samuel Entre em contato no número DDD 12, número 99700-0999 E faça seu orçamento e venha ser feliz com a construtora CPF Pai e Filhos Tamo junto é nóis Galera palmeirense, a Oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão Siga eles lá no Instagram e confira todas as camisas da Oficial Dali Porco Link no primeiro comentário fixado e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa Segue o vídeo da Dali Porco Tamo junto e é nóis Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corre atrás Galera palmeirense, está começando mais um programa das 7 horas da manhã Onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal Bom dia para vocês, um ótimo sábado e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia No primeiro dia de outubro, primeiro de outubro hoje E que esse mês seja um mês abençoado para todos nós, meus amigos palmeirense Na sua vida particular e para o nosso grandioso Palmeiras Que nesse mês a gente pode encaminhar o título do Campeonato Brasileiro, meus amigos palmeirense Então vamos torcer muito e apoiar muito para o nosso grandioso Palmeiras Então deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão E vire apoiador do canal Porque neste mês, no final deste mês Terá o sorteio da sétima camisa consecutiva Que estamos sorteando para todos os apoiadores do canal Verdão Campeão Vamos, meus amigos palmeirense Apoie o canal Verdão Campeão O ganhador do mês passado foi o Raimundo Alcântara Terça-feira chegará a camisa dele E ele vai enviar a foto com a camisa do Verdão E eu vou mostrar vocês aqui o mês inteiro Ele com a camisa do nosso grandioso Palmeiras E você também pode ser o ganhador desse mês, meus amigos palmeirense Então o Pix está aqui acima A cada R$10, você ganha um cupom para concorrer a essa camisa Sorteio lá no Instagram do Verdão Campeão 99 Porque aqui no YouTube não pode, meus amigos palmeirense Então galera palmeirense Segunda-feira, dia 3, tem o nosso grandioso Palmeiras Jogo fora de casa novamente Palmeiras jogou fora de casa na última rodada E fez uma grande vitória ganhando do Atlético Mineiro E colocando 9 pontos de vantagem para o segundo colocado Que agora é o Fluminense, meus amigos palmeirense Então não tem confronto mais com o Fluminense Na reta final do Campeonato Brasileiro Então a tendência do Palmeiras abrir mais vantagem É enorme, meus amigos palmeirense E isso pode acontecer nesta segunda-feira Vamos também secar o Fluminense e o Internacional nessa rodada Porque se eles perderem, empatar Isso é muito bom para o nosso Palmeiras Que vai jogar na segunda-feira Sabendo de todos os resultados que vai acontecer Nesta rodada, meus amigos palmeirense Galera palmeirense, é o seguinte Todo mundo viu os áudios do VAR Do jogo de Atlético Mineiro e Palmeiras E que palhaçada foi aquela Esses caras são profissionais Esses caras entendem de futebol Meu Deus do céu O cara vai ouvir os áudios do VAR E sai com mais raiva ainda Colocaram aí, nem Amador é Colocaram o cara lá que não entende nada de futebol É sério isso, CBF? Como é que vocês colocam as pessoas dessa Para trabalhar no futebol brasileiro? Meu Deus do céu O áudio do pênalti O áudio do gol legal do Palmeiras Foi uma coisa bizarra, meus amigos palmeirense O que aconteceu aí É lamentável o que acontece aqui no futebol brasileiro E principalmente com o nosso Palmeiras Nosso Palmeiras sofre uma grande perseguição Com essa arbitragem vergonhosa que temos no futebol brasileiro Meus amigos palmeirense Palmeiras tem várias provas aí Com esses áudios do VAR Que eles querem roubar o nosso Palmeiras Então dona Leila Pereira Toma uma atitude Vai lá na CBF novamente Você não já foi da outra vez e não aconteceu nada Roubaram o Palmeiras de novo Você tem que tomar uma atitude séria Uma atitude de presidente do Palmeiras Porque se continuar dessa forma Ano que vem Pode acontecer coisa bem pior Do que já aconteceu nesta temporada Meus amigos palmeirense É brincadeira O torcedor palmeirense Não aguenta mais ser roubado Por esses bandos de ladrão Que só roubam o Palmeiras É isso Que eu não admito Meus amigos palmeirense Que aconteça com o nosso Palmeiras Eu não quero que aconteça com ninguém Queremos uma habitagem justa, profissional Cara, pessoas que entendem de futebol Não esses bandos de juvenis Que não sabem nada do futebol Meus amigos palmeirense É lamentável Então galera palmeirense É o seguinte Palmeiras alcança valor importante Para o futebol feminino A empresa CIMED Novo patrocinador do Palmeiras Apresentado na última terça-feira Fez o clube atingir a marca de 13 milhões Em receitas exclusivas Para o time feminino A equipe já conta com a parceria da Betfai Que paga cerca de 8 milhões Para ser o patrocinador Master do Palmeiras E do cartão de todos Que passa para o clube 1 milhão e meio Para estampar sua marca No peito do uniforme alvo e verde Com a CIMED O Palmeiras agora vai receber Cerca de 3 milhões e meio Para ter a marca exibida Nas mangas da camisa Do futebol feminino Do Palmeiras Então é uma marca muito importante 13 milhões de reais É pouco Em comparação Ao futebol Mas 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 já é uma grande Evolução aí Para o futebol do Palmeiras Feminino crescer Que a gente precisa Ganhar campeonato Precisa parar de ser freguês Da gambazada Das gambazinhas Que toda vez Ganha do Palmeiras Pelo amor de Deus Vamos ganhar Delas Vamos ser campeão Vamos ganhar um título Importante no futebol Feminino também Para Chamar a torcida palmeirense Para assistir Os jogos dela Então Precisa também De valorização Está chegando Está chegando receita Para o futebol Feminino E a gente torce Para que elas Possam evoluir E crescer Cada vez mais Meus amigos Palmeirense Agora vamos lá Palmeiras Terá pacotão De reforços Para enfrentar O Botafogo É isso mesmo Devido A grande quantidade De desfalque O Palmeiras Teve que jogar Remendado Contra o Atlético Mineiro Mesmo assim Venceu por 1 a 0 Com gol Do zagueiro Artilheiro Murilo Temos 2 Zagueiro Artilheiro Gustavo Gomes E agora O Murilo Em partida Que ocorreu Na última Quarta-feira No Mineirão Contudo O pior já passou E o Abel Terá retornos Importante Contra o Botafogo Para começar Os jogadores Que estavam Viajando Com suas seleções O Everton Gustavo Gomes Já estarão Disponível Para Abel Ferreira Além deles Danilo Zé Rafael E Gabriel Menino Que cumpriram Suspensão Contra o Atlético Já pode ser relacionado Para o jogo De segunda-feira Meus amigos palmeirense Com isso Os únicos Desfalque Restante São Jailson Rafael Veiga E Fabinho Os três Lesionados Ainda sem prazo Certo Para retorno Pensando nisso O treinador Terá praticamente Força total Para visitar O Botafogo E a única questão Que fica É se Tabata Que ficou no banco No último jogo Seguirá substituindo O Rafael Veiga Meus amigos palmeirense A provável escalação Do Palmeiras Para o jogo Contra o Botafogo Será O Everton Marco Rocha Gustavo Gomes Murilo E Joaquim Piqueireis Danilo Zé Rafael Gustavo Escapa Bruno Tabata Rony E Dudu Para a partida Do Rio de Janeiro Os jogadores Terão que ser Mais cautelosos Para não gerarem Mais desfalque Põe disciplina Já que a lista De pendurados Ainda é grande Murilo Luan Atuesta Dudu Rony Lopes E Wesley Estão pendurados Meus amigos palmeirense Então tem que ficar ligado Porque a gente pode perder Os nossos melhores jogadores Para a próxima partida Que será em casa Contra o Curitiba No Allianz Parque E detalhe para essa partida Meus amigos palmeirense Essa partida Contra o Curitiba No Allianz Parque Pode ser A estreia Do Garoto Andy Que meus amigos palmeirense Vamos ficar ligado Palmeiras e Botafogo Se enfrentam Na próxima segunda-feira Às 20 horas Horário de Brasília No Nilton Santos Então Palmeiras terá Um grande pacotão De reforço Para essa partida A onda Torcida palmeirense Estava muito preocupado Do jogo Contra o Atlético Mineiro Porque realmente Teve muito desfalque Mas todos Estão de volta E vamos Com força máxima Para enfrentar O Botafogo Meus amigos palmeirense Então Vamos com tudo Na segunda-feira Torcer E apoiar Para o nosso Grandioso Palmeiras Se a vantagem Hoje é de 9 pontos Podemos Aumentar Segunda-feira Meus amigos Palmeirense O mais importante É ganhar O mais importante É somar os 3 pontinhos O mais importante É manter a vantagem De 9 pontos Para o segundo colocado Se eles vacilarem E aí a gente aumentar A gente vai ficar Mais feliz ainda Porque a cada ponto Que o Palmeiras Coloca mais Do segundo colocado A taça do Brasileirão Fica mais perto De nós Meus amigos palmeirense Então agora Vamos ouvir A voz do torcedor Palmeirense Que tem voz e vez Aqui no canal Todos os dias E o primeiro Áudio de hoje É o torcedor Cláudio Vamos ouvir Boa noite Boa noite meu amigo Jean Tudo bem meu Tudo bem amigão Que Deus abençoe Viu Amém amigo Amém amigo Amém amigo Amém Tá bom É Lembra que eu falei Para você Que Bem lá Bem mais antes Lá na Quando o Palmeiras Assumiu a liderança E que começou a vencer E tal E tal Eu falei Jean Se prepara Para que no final do ano Você não dirá mais Quem tem 10 Tem mais Quem não tem Corre atrás Eu falei Que você ia dizer Quem tem 11 Tem mais Quem não tem Você falou mesmo Não ganhamos ainda Ainda com o pezinho no chão Mas meu amigo Nós do jeito que o Palmeiras Está jogando Com essa Constância Com esse objetivo Com esse foco Eu vi o jogo Do Atlético Mineiro Meu amigo Os reservas Assim Todo mundo jogando Para ganhar Para vencer Disputando É lógico Jean Que o Palmeiras Ia sofrer Com esses jogadores Com certeza Primeiro Não estava Entrosado Nunca tiveram Nunca jogaram Junto Assim Esse time Sempre joga 10 15 20 minutos No segundo tempo Esses sete Esses cinco Que entraram Como titular Então assim E eu vi Eles Sabe com aquela Garra Com aquela disputa Ali brigando Para não perder A bola É lógico O Atlético Sobretudo O Atlético Sobressaiu Tecnicamente Porque os caras São melhores O elenco Do Atlético É fenomenal Mas enfim Não são estrelas Que vai definir Tudo isso Vai definir um campeonato Força sim Barcelona Força sim PSG Investiu tanto Para ganhar uma Liga dos Campeões Com Neymar Messi e companhia E até agora Não conquistou Então tipo assim O que importa mesmo É Todos estar juntos Todos falar a mesma língua Todos se respeitaram Se unirem Estarem unidos E um diferencial Cabeça fria E coração quente Esse é o diferencial Que está fazendo esse time Ganhar título Com o Abel Entendeu Jean? Então meu amigo Está bem próximo Viu? Está bem próximo Da gente Falar Quem tem onze Tem mais Você no seu canal Quem tem onze Tem mais Quem não tem Todos nós É isso aí Jean Deus abençoe Tamo junto E é nóis Tamo junto E é nóis Meu amigo Cláudio Meu amigo palmeirense Um grande abraço Para você Amém Meu amigo palmeirense Muito obrigado Pelas suas palavras Que Deus abençoe você E toda a sua família Meu amigo palmeirense E você falou Realmente Você falou isso Eu lembro disso lá atrás Foi bem lá atrás Meu amigo palmeirense Não foi agora pouco não Ele realmente disse Que neste ano Eu iria mudar Minha frase Iria falar Quem tem mais Tem onze Quem não tem Corra atrás E está bem próximo De acontecer isso Meus amigos palmeirense E vocês também Podem falar isso Quando vocês Mandar Aqui o canal O seu áudio Para o canal Verdão Campeão Porque muitos Que mandam o áudio Aqui falam isso Também Quem tem mais Tem dez Quem não tem Corra atrás Você também Vai mudar E vai falar também E fale também Para os antes No dia a dia No seu trabalho Na sua escola Na academia Na sua pracinha Da sua cidade Em qualquer lugar Que você vá Palmeiras ganhando Esse brasileirão Fale Quem tem mais Tem onze Quem não tem Corra atrás Que eles ficam putos Os antes Gambá Mulambada Tricas Sardinha Eles ficam putos Da vida Porque o nosso Palmeiras É o maior campeão Do Brasil E vai aumentar Ainda mais Essa vantagem Meus amigos palmeirense E lógico Como você falou Manter os pezinhos No chão Ainda não ganhamos Ainda Estamos no caminho certo Mas a cada rodada Que passe O Palmeiras Vai ganhando O pezinho Vai ficando Vai levantando Um pouquinho Meus amigos palmeirense Do chão E vai ser difícil Segurar o grito De campeão Do torcedor Palmeirense Valeu meu amigo Cláudio Tamo junto E é nóis Vamos para o próximo áudio É o torcedor Antônio Vamos ouvir Ô Jean Boa tarde Eu tenho o Antônio Já para o Cabal Tudo bem Quem tem 10 Tem mais Quem não tem Continua correndo atrás É isso aí Ô Jean Deixa eu te falar É o negócio lá Que muita gente fala Né Principalmente os rivais Aí Os gambá Fá que o Palmeiras Tem o Mundial É que eles não aceitam Que nós somos Primeiro time Tem o Mundial Tudo bem Né Esse Fá que não tem Aí muita gente Fá que tem É Eu queria Assim Dar um jeito Né Já assim De A CBF Apresentar alguma coisa Falar Ou tem ou não tem Entendeu Esse dia eu vi no Facebook Falando que comprovou Que o Palmeiras Tem o Mundial E Mas Até quando eu não ouvi falar nada Eu Pra mim O Palmeiras tem o Mundial Mesmo quando eu não era nascido O Palmeiras tem o Mundial Né 51 Então se fosse o João Alves Cabral A história dele Não era pra ser contada Né É verdade Então eu devia dar um jeito Sei lá Né Cara CPF Mostrar isso aí Sei lá Dar um jeito E comprovar Ou não comprovar Que tem ou não tem Entendeu Eu mesmo fico numa dúvida Tem ou não tem Te juro mesmo Falou já É isso aí Cara Um abraço Fica com Deus É Um abração forte aí Tá Fica com Deus Valeu meu amigo Antônio Fica com Deus também Meu amigo palmeirense Tamo junto E é nóis Olha bem meu amigo Antônio Primeiramente que não é com a CBF É com a FIFA Que tem que falar isso E a FIFA já reconheceu Esse Mundial do Palmeiras De 1951 A opinião dos antes Não vale nada Eu tô pouco me lixando Se gambar Se mulam Se trica Se sardinha Se outros torcedores De outros clubes Falam que o Palmeiras Não tem Mundial Entra aqui No ouvido E sai no outro Meus amigos palmeirense E vocês não tem que ficar Com raiva Quando chega Um invejoso Porque o Palmeiras Vem ganhando tudo E eles não tem o que falar Do Palmeiras Aí eles pegam e falam Mas o Palmeiras Não tem Mundial O Palmeiras tem Mundial sim Em 1951 Não tenha dúvida disso Meu amigo Antônio Mas se para os antes Eles falam que não tem Tô cagando e andando Para os antes Sou tricampeão da América Tô prestes a ganhar A décima primeira taça Do campeonato brasileiro E sou tetracampeão Da Copa do Brasil Chupa seus antes Morram de inveja Do nosso grandioso Palmeiras E dá as costas E sai E deixa ele lá Puto da vida Falando O Palmeiras não tem Mundial O Palmeiras não tem Mundial O Palmeiras não tem Mundial Vamos ouvir Boa tarde Boa noite Bom dia Aqui é o Reginaldo Do Pará Tamo junto Entendeu Aqui de Água Azul Do Pará É Deixa eu te falar Já Já nós estamos É como se diz Nós somos um torcedor De sorte Até porque Aí é sorte nossa Entendeu E o nosso E o nosso Santo Abel É uma equipe É um grande clube E ela tomou Aproveite isso aí Cara Não vai pensar Que a Leila Botou o Palmeiras Lá em cima Que o Palmeiras Botou a Leila Lá em cima Entendeu Olha cara Nós vem ganhando Aí é na sorte É na sorte Porque Esse negócio De refazer Home novo Pra Pra jogar Pra frente Isso tá dando Como se diz Tipo assim É Uma aventura Só que a aventura É boa Porque nós temos O Abel Aí Que o Abel Ele tem Trabalhado muito bem Entendeu Então É o seguinte Essa Leila Aí tá bom Da pessoa É trabalhar Pra ter uma nova eleição E tirar ela daí Porque ela só vai atrapalhar O Palmeiras Ela não é palmeirense Entendeu Ela é apenas Sungadora do Palmeiras Valeu meu amigo Bom dia Quem tem Quem tem mais Tem dez Quem não tem Pode correr atrás Valeu Valeu Jeanzão Sou teu fã aí Valeu meu amigo Reginaldo do Pará Um grande abraço Pra você aí Muito obrigado Meu amigo palmeirense Tamo junto E é nóis Olha bem Eu concordo Com quase tudo Que você falou Aí no seu áudio Só tem Um detalhe Que você falou Aí que eu não concordo Que o Palmeiras Vem ganhando Na sorte Não é sorte É trabalho E esse trabalho Se chama Abel Ferreira Meu amigo Reginaldo Do Pará Em relação A Leila Pereira Eu concordo Plenamente Com você Quem era A Leila Pereira Antes de 2015 Meus amigos palmeirense Eu desafio Qualquer um Que está assistindo Agora Você conhecia A Leila Pereira Antes de 2015 Você sabia Que a Leila Pereira Era esposa Do dono Da Crefisa Eu nem sonhava Nunca nem vi A dona Leila Pereira Meus amigos palmeirense Lá em 2014 2013 2012 Nunca nem vi Essa mulher Meus amigos palmeirense Ela só hoje Está Em ascensão Por conta Desse clube Aqui Sociedade Esportiva Palmeiras Mas vamos ser justos Também Ela ajudou O Palmeiras Com seu patrocínio Ajudou Levantou O Palmeiras Levantou Isso a gente Tem que falar Também Vamos dizer Que a Leila Pereira Com a Crefisa E a Fã Só trouxe Coisa ruim Para o Palmeiras Que não Ajudou Muito O Palmeiras Mas também Vamos falar Também Que o Palmeiras Ajudou Muito mais A empresa dela Meus amigos palmeirense As duas A Faculdade Fã E a Crefisa Meus amigos palmeirense Não estou dizendo Que é para A Crefisa Sair do Palmeiras Não O que eu quero É que ela seja Uma presidente Do Palmeiras Porque ela Hoje é Presidente Ela hoje Senta na maior Cadeira Do nosso Palmeiras E ela tem que Tomar atitude Como presidente Tem que pensar Para o Palmeiras Tem que pensar Para o bem Do Palmeiras Se ela escolheu Ser presidente Do Palmeiras Coloque alguém Para comandar Para comandar As empresas Dela E ela comande Só o nosso Palmeiras Não fique só Usando o Palmeiras Como vitrine Para as duas Empresas dela Não É isso que é Minha raiva Minha preocupação Com a dona Leila Pereira Meus amigos palmeirense Porque em tudo Que ela vai Dar entrevista Sobre o Palmeiras A entrevista É sobre o Palmeiras Sobre as empresas Dela não E ela tem que Meter as empresas Dela Em qualquer assunto Relacionado ao Palmeiras E isso está errado Meus amigos palmeirense Isso está errado Para caramba E isso Ela tem que Se conscientizar E saber Que tem mais De 20 milhões De torcedores Apaixonado Que ama esse clube Que quer Vê ela comandando O Palmeiras E não fazendo Propaganda As suas empresas E usando o nosso Palmeiras Para isso Se você quer Fazer Mais propaganda Do que o Palmeiras Já faz Para as suas empresas Aumente o valor Do patrocínio Que era Você está pagando Bem mais Porque o lucro Que suas empresas Tiveram de 2015 Até hoje Meu Deus do céu É dinheiro Para caramba Meus amigos palmeirense A Crefisa Nunca mais será A mesma Lá de 2014 Quando ninguém Conhecia a Crefisa Quando ela sair Do Palmeiras A Crefisa Vai estar gigante O mundo inteiro Conhece hoje A Crefisa Por conta Do nosso Palmeiras Então Leila Pereira Seja presidente Do Palmeiras Deixe suas empresas De lado Deixe outra pessoa Comandar E pense só No melhor Do nosso Palmeiras Que é isso Que você tem que fazer Dona Leila Pereira Então galera Palmeirense A gente vai ficando Por aqui Agradecendo a participação De cada um De vocês Não esqueça De apoiar o canal Verdão Campeão Nesse mês Para você Poder ganhar A sétima camisa Que vão sortear No final Desse mês Meus amigos Palmeirense A cada 10 reais Se você quiser Ser apoiador Com 20 30 A cada 10 reais Você vai ter Um nome a mais Para poder ganhar Essa camisa Meus amigos Palmeirense Então não esqueça De apoiar o canal Verdão Campeão Deixar o seu comentário Deixar o seu like Você que não é inscrito Se inscreva no canal Verdão Campeão E vamos juntos Se Deus quiser Em breve Muito em breve Gritar Em Deca Campeão Brasileiro Meus amigos Palmeirense Um grande abraço Para vocês Tamo junto Fica com Deus E avante Palestra